O dia 7 de setembro é o dia da independência do Brasil, uma data onde os municípios reúnem as suas escolas fanfarras para desfilarem pelas ruas da cidade. Antigamente, escolas do município de Sumé, aqui no Cariri Paraibano, desfilavam livremente aqui nas ruas, as ruas eram lotadas, segundo o relato de populares, onde a CTV ouviu alguns aqui neste dia. Olha, o desfile de 7 de setembro era muito bonito, principalmente quando o colégio estadual desfilava, a gente via a participação, está diferente de hoje, que infelizmente a tradição parece estar acabando. E os gestores precisam investir no desfile, porque não pode deixar a tradição do desfile de 7 de setembro acabar. Para você ter ideia, antigamente as ruas da principal aqui, da Augusto Santa Cruz, era cheia de pessoas assistindo, hoje a gente vê vazia. Então é necessário que os gestores dos municípios vejam os desfiles para não acabar essa tradição. É a mesma coisa das quadrilhas juninas também, então não pode deixar a tradição, infelizmente, acabar. Então como eram os desfiles há 20 anos atrás, 10 anos atrás? É o seguinte, era aquela coisa com garra mesmo, era que o pessoal saia nas ruas, mostrando as escolas municipais, estaduais. E eu acho que caiu um pouco, não sei qual motivo, antes da pandemia já estava um pouco desgastado, um pouco, e dois anos de pandemia tinha que parar, ficou mais remoto. Aliás, ficou remoto. E depois da pandemia não voltou não, quase não sei quanto por cento. Tem apenas umas mostras, né, sempre alguma coisa que não pode passar também em branco de tudo, eu acho, é a minha opinião. Era diferente, né, era todas as escolas, né, de primeiro era uma festano, né, e depois da tarde tem um futebol, né, mas as coisas vão indo, vai se misturando nas coisas, ninguém não sabe o porquê. E tá assim, né, hoje graças a Deus tem essas duas escolas, já teve apresentações do pessoal, da bandeira e a banda filamônica, e vamos ver, né, o ano que vem para ver se melhora mais um pouco. Hoje tá muito diferente. Eu cheguei a estudar no colégio estadual aqui de Sumer em 86, 87, 88, você vê essa hora assim, aqui tava a escola, uma atrás da outra, o desfile era muito grande, muito organizado. Não tô falando de desorganização hoje, mas eu tô vendo as coisas muito mudada, tá muito diferente, o colégio estadual era um grande, grande desfile que tinha do colégio estadual, e a gente estudava na escola noturna, né, o José Gonçalves de Queiroz, e então eu juntava todas essas escolas, e era muito aqui, hoje, dia de hoje, a principal aqui, a Augusta da Cruz, era lotada de pessoas. Hoje a gente vê poucas pessoas, a tradição, a tradição do dia 7, tô achando que tá acabando, tá uma coisa de deixar desejável, porque tá muito diferente, muito poucas pessoas vindo pra ver o desfile, também já não tem desfile, então é uma coisa muito mudada, tá muito diferente do antes, do antes pra hoje tá muito diferente, muito diferente. Mas antigamente, como era o desfile, os alunos eram quem desfilava das escolas? Os alunos, exatamente, os alunos, até funcionários, eu cheguei na estadual, no colégio, eu cheguei a desfilar também, sabe, a gente tinha o bloco da gente, alguns anos, não era todo ano não, sabe, dependendo de alguma coisa, mas eu acho que sempre foi muito importante, aí vem caindo, eu não sei por qual o motivo também ainda. Era bonito de se ver, as ruas enchia, aquecia o comércio, como era? Sim, 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 até na época, o doutor Normando, o Duda, o colégio, a escola profissional, o Edineu Severo e tudo mais, era bem movimentado, né, e gerava, né, emprego e renda, as pessoas vendiam alguma coisa. Hoje tá mais devagar. Exatamente, né, com o passar do tempo, né, cada um vai tendo os seus objetivos, a sua ideia, né, mas vamos melhorar cada vez mais. Olha, todas as escolas municipais desfilavam creche e tudo, né, antigamente, hoje, há poucos anos atrás aí, eles faziam apresentação, isso não tá mais nem acontecendo, então, na realidade, era pra não deixar essa tradição morrer, porque é 7 de setembro, nós, brasileiros, temos que comemorar o 7 de setembro. Faz falta toda aquela festa como era? Faz falta, sim, faz falta e é necessário que os gestores municipais revejam isso aí, pra que isso não acabe, porque o 7 de setembro é comemorado em todo o país, então, nós temos que comemorar o dia 7 de setembro.